O Matheus Rodrigues mandou 5 reais, mais uma live na presença dos homens maravilhosos, Fênix, quando o Alonsoca será convidado? Irmão, você acha que o Alonsoca já não foi convidado, meu camarada? Convidado ele já foi, né? Já foi convidado, inclusive eu ameacei ele, tá? É? Eu cheguei, mandei uma mensagem pra ele e falei assim, ó só, Alon, eu sei que você não sai de casa, né? Eu sei que você não sai de casa, mas se um dia você decidir sair, o primeiro podcast que você vai é no meu, tá? Ah, não, pelo amor de Deus, né? Se não, já sabe. Pelo amor de Deus. Aí ele mandou assim, não, pode ficar tranquilo, já é, velho, vambora. No mundo paralelo que isso vai rolar. Exatamente, tem algum multiverso que aconteceu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, o Dave, tem um cara aqui que ele comentou tanto no chat que o Champs Luke baniu ele, mas eu vou falar, o comentário dele é interessante, eu não vou falar o nome dele. Ninguém mandou fludar. É, ele fludou, eu não tenho nome, mas ele falou, e o New Game Plus do God of War Ragnarok? Esse realmente não saiu, né? Pois é. Pode nem falar hoje dele, porque eu quero muito, porque eu zerei o jogo e eu não platinei o Ragnarok. Ah, não, na real eu platinei. Passou? É, platinei. Mas eu queria jogar o New Game Plus, porque no outro, na fora, é muito legal o New Game Plus dele. É, o Levino Neto acabou de virar membro, muito obrigado, tá? É, bom corte esse do Alan, a gente nunca tinha falado isso. É, a gente nunca falou do Alan, mas... Faz TikTok disso também, meu nome, que eu acho que é boa. Saiba o que a gente fala com o Alan. Ele fala e já foi convidado, mas a gente sabe que é difícil. Mas não é simples. E é aquele negócio, galera, a gente nunca quer trazer uma pessoa aqui que não queira vir. Exato. Assim, só vai vir quando tiver afim. Exato. É, o Paulo Brasileirinho mandou 5 reais, ou há quantos que vêm sendo realizados pela Microsoft, inclusive com o Nintendo, enfraquece os argumentos da Sony contra aqui e Sanctivision Blizzard? Fique para o Flow Games News, que falaremos disso, tá? Já, já, né? Então, mande aí o seu superchat, rapaziada, mande aí o seu, vire membro para participar do concurso mais tático, se vai, vamos lá, action figures aí da Itibu, action figures. 5 mil pessoas na live e só tem o quê? 300 likes, não? Não, pera aí. Não é possível. Ô, rapaziada. Não, não, é. Aqui tá 7669. Ah, já aumentou? Não, 1.500, ó, deu uma subida boa. Muito bem. Então assim, rapaziada, vamos virar, vamos virar mesmo, vamos deixar o like, que o like é de graça. Deixa o like, gente. É, o Paulo Brasiliense, ah não, já fiz o Paulo Brasiliense, o Levin Neto mandou umas 3 reais, tá dando o Champions League também, hein? Então assim, é o jogo, não, Barcelona? O jogo do Barça? Barcelona, Manchester City, Manchester United, então é, mas é a Liga Europa, mas de qualquer jeito, o jogo do Barcelona, Manchester United, né? Só que, pênalti para o Barcelona, é isso? É o que falaram aqui.